No ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram 96 bilhões e meio de dólares. A China foi o país que mais importou alimentos do Brasil. Foram mais de 22 bilhões de dólares. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também selecionou os cinco países que mais importaram produtos brasileiros durante o período. Os cinco principais países são a China, os Estados Unidos, a Holanda, a Rússia e a Alemanha. Juntos, eles representaram 43,7% do valor total importado do Brasil. O principal produto importado pela China foi a soja, seguido pela celulose. Os Estados Unidos também compraram celulose e café. A Holanda adquiriu soja e celulose. Já a Rússia priorizou a compra das carnes bovina, suína e de frango. E a Alemanha teve o café e a soja como os principais alimentos importados do Brasil.